Era num dia em que o arco-íris mudava o inverno no tempo mais terro E tu contemplavas o céu infinito, meus dedos prendiam teu rosto úmido O vento trazia o perfume das flores que à noite acendiam a cinco mil cores Tristeza que volta dos tempos de outrora da menina de ontem à mulher de agora Tu quiseste um mundo de pressa de mães, nem reparaste que a vida afinal não é mais que uma aventura E então, aquele amigo maninho que eu vi, ficou esquecido nos tempos atrás Agora não te procura, mas não te esquece Vivas a vida, mulher importante, que pensa ter tudo encheito de amante Mas tu saberás, mulher já madura, na época justa, com justa doçura Não te adeste conta, para deste amor, que a tempo esqueci No tempo melhor Era num dia em que o arco-íris mudava o inverno no tempo mais terro Era num dia em que o arco-íris mudava 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 Obrigado.